Música O JQuest nesse sábado é na cervejaria do Gordo em Lorena. Eles apresentam por aqui o show acústico a partir das 23 horas. Os ingressos custam 50 reais. Também nesse sábado convido você a conhecer o centro de São José dos Campos. Eu explico. A prefeitura criou um City Tour São José. Projeto que visa apresentar a cidade para moradores e turistas. São duas horas de duração. O passeio é a pé gratuitamente na companhia de monitores. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 156. E a programação ocorre todos os sábados. Para a criançada que ainda está em ritmo de férias. O centro cultural Flávio Craveiro e o Cine Santana oferecem cineminha de graça. Nessa segunda-feira o Cine Santana exibe a Bela e a Fera às 15 horas e às 20 horas. Ainda estão na agenda Moana, Divertidamente, Vingadores, Viva a Vida é uma Festa, e os adultos Mandela e A Forma d'Água. A programação completa você confere no site que está aqui embaixo. E é isso. Até a próxima semana.